Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de número 103 e o nome dela é Lixo no Lugar Certo. É mais uma aula que a gente vai finalizar aquela discussão toda sobre lixo, tá certo? E agora a gente vai, de fato, conversar um pouco sobre o local adequado de colocar cada tipo de resíduo, cada tipo de lixo, tá ok? Então, o nome dessa aula, como a Paula já falou, é Lixo no Lugar Certo, tá bom? Só para colocar aqui uma carinha bem legal no nosso mouse. Então, aqui, para ilustrar nosso primeiro slide, a Paula colocou as lixeirinhas, né? Que são importantes para a gente lembrar, né? Para a gente sempre estar adotando em nossos hábitos no dia a dia, né? O costume de colocar cada resíduo em sua lixeira adequada, né? Então, se você for a um museu, se você for a uma biblioteca, né? Tem escolas, geralmente as escolas receberam, né? Essas lixeiras que são, elas têm os nomes, né? Aqui, além das cores, se você não conseguir identificar pela cor, você pode tentar identificar pelo nome, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que cada lixeira, ela tem uma cor específica, ela tem um nome, né? Discriminando qual é o tipo de lixo que você, de resíduo, que você deve jogar, descartar dentro daquela lixeira, tá certo? Então, o ideal é que, sim, geralmente em nossas casas, a gente não consegue fazer isso. Então, a Paula já explicou para vocês, né? Que o ideal é que vocês dividam aí o lixo de vocês entre lixo orgânico, né? Lixo seco, lixo úmido, né? Então, o do lixo orgânico, aquilo que você vai usar para fazer a sua composteira maravilhosa. E aí, você já fez sua composteira? Espero que sim. Já observou, né? Como é que sua composteira tem se comportado? Sua composteira já começou a produzir chorume, né? Como é que está o composto aí da sua composteira? Então, fica observando aí, tá certo? Então, divida aí na sua casa. Geralmente, em casa, a gente não tem tanta lixeira assim, só está dividindo nossos lixos, né? Então, a gente separa em lixos secos, né? Que são os plásticos, as embalagens, né? A gente deixa lá separadinho. O lixo orgânico, aquele que vai para a composteira, então, é esse aí, a casca de verdura, casca de fruta, né? Casca de ovo, pó de café. E aí, o pó de café, se você puder usar o pó de café sem açúcar, também é bem legal. E aí, esse aí, você já descarta, dentro da sua composteira. Esse aí, você não precisa guardar na lixeira, em lugar nenhum. Comeu a fruta, sobrou a casca, já coloca lá, abre a composteira, já coloca lá dentro dela, tá certo? E o lixo úmido, né? Como as embalagens, guardanapo, né? As verduras, restos de comida que não vai para a composteira, esse aí você coloca no lixo úmido, né? Esse aí você coloca separado daqueles que vão ser descartáveis, tá certo? Então, essa é a dica que a gente usa em casa. Mas, isso aí, vocês já, do primeiro ano, já estão sabendo demais, né? Mas, né? A gente, nessa aula daqui de hoje, a PRO vai resumir com vocês, a gente vai retomar algumas coisas, porque, né? O primeiro ano, já está todo mundo sabido, tenho certeza disso, está todo mundo aí já bem esperto com relação ao descarte correto do lixo, né? Mas a gente vai ver que não basta só eu saber, só a Proiane saber, né? Como nós vivemos em coletividade, né? Nós vivemos em sociedade. Então, é importante só que uma pessoa saiba dessas coisas? Não, é importante que todo mundo que convive com a gente, né? Da nossa casa, da nossa vizinhança, também saiba, tá bom? Então, a PRO trouxe aqui, para a gente começar, né? Continuar discutindo, na verdade, a PRO trouxe essa música, né? A letra dessa música, que é de um grupo muito, é conhecido aqui no país, né? Que é o grupo Fala Mansa, é um grupo de shot, de forró, né? E essa música foi composta por Tato, né? Que é o nome do cantor. O nome da música é Lixo do Lixo, tá bom? Então, a PRO vai ler com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa letra da música. Então, diz assim, se no dia em que o mar enlouquecer, o dia em que o sol se esconder, o dia em que a chuva não conter, o choro que cai, para te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água, e não há uma chance de sobreviver. Se no dia em que o solo empobrecer, o céu deixar de azul ser, tarde demais para te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança, criança, atrás de um sorriso de qualquer criança. Só há uma chance de sobreviver. E você salvou o mundo? Ou você acabou com ele? O teu chão era imundo. Você sabe sobre cuidar dele? Jogando o lixo no lixo, no lixo, no lixo, jogando o lixo no lixo, no lixo, no lixo. E aí, vocês gostaram dessa letra? É uma letra bem forte, né? Bem triste, porque ela vem falando de coisas tão tristes que podem acontecer com o nosso planeta, né? E que já, de certa forma, já tem acontecido. Então, quando ele fala aqui, do mar enlouquecer, né? Então, a gente vê o mar poluído, né? Os animais marinhos sofrendo, a gente vê rios que secaram, né? A gente vê rios muito poluídos, mares muito poluídos, que não podem tomar banho de mar, né? Então, alguns, acho que uns dois anos aqui, mais ou menos, aqui em Salvador, teve uma época que não estava podendo tomar banho de mar nas praias, porque um óleo, né? Tinha vazado, de uma embarcação, e as pessoas estavam tendo queimadura na pele, né? Os peixes também estavam contaminados. Então, o mar enlouquece, né? Porque a natureza, né? Ela não consegue lidar com tanta poluição, né? Então, o dia em que o sol se esconder. Então, quem mora em São Paulo fala que o dia é bem nublado, é acinzentado, né? Porque tamanha a poluição, né? E a chuva não conter, né? Então, por exemplo, tem lugares aqui do Brasil que, quando chove, alaga tudo, né? Porque a poluição está presente nas ruas, nas cidades, nos bairros, né? Os bueiros estão entupidos. Então, ele fala que quando o solo empobrecer, né? Que quando a gente não conseguir pontar nada, porque o sol foi tão devastado, né? Teve muita queimada, né? Foi exposto, né? Foi derrubada a mata e aí, quando não tem aquelas árvores para proteger o solo da chuva, a água da chuva leva toda a proteína, né? Todas as vitaminas daquele solo e aí não consegue mais plantar nenhuma plantinha, nascer nenhuma plantinha ali, né? E aí ele fala que só resta um sonho, uma esperança, que é onde? Atrás do sorriso de qualquer criança, atrás do seu sorriso, sabia? Pois é, porque será que a esperança de um mundo mais limpo, um meio ambiente mais saudável está atrás de vocês, crianças? Vocês sabem me dizer, coloquem aí nos comentários. Por que será que está atrás de um sorriso de qualquer criança, a chance de sobreviver? Porque vocês estão aqui hoje, ó, aprendendo, discutindo e refletindo sobre como vocês podem ajudar o meio ambiente, como é que vocês podem ajudar a natureza, né? Então vocês têm a responsabilidade, né? De continuar, né? Mudando essa situação, né? De poluição no nosso planeta, tá joia? E aí, como a Pró falou, é, vocês já aprenderam, né? Sobre diversas coisas, vocês já aprenderam, ó, que não se joga lixo no chão, né? Que a gente tem que jogar o lixo na lixeira, né? E aí a Pró trouxe aqui uma escola, né? Toda suja, né? Será que sua escola fica desse jeito? Quem será que é o responsável por deixar sua escola desse jeito, né? Será que o responsável de deixar o lixo assim no chão, à toa, é da professora? Será que é da mamãe, da criança? Ou é dos próprios alunos, né? Que jogam o lixo de qualquer forma no chão, né? A Pró, por exemplo, quando estava estava em sala de aula, a Pró não gostava de dar aula assim, não. A Pró, antes de começar a aula, a Pró pedia ajuda de todo mundo que estava na sala para a gente limpar, organizar, porque para a gente aprender num local limpo, né? Quem aí gosta de aprender num lugar sujo? Ninguém, né? Ó, outro ambiente também muito sujo. Quem aí já esteve numa praia em que estava tudo cheio de sujeira na praia, até para a gente andar a ficar ruim, né? Na areia. Imagine para os animais que estão aqui no mar, tendo acesso a tanta sujeira assim, né? E quem é o responsável por essa sujeira? Será que é o prefeito da cidade, apenas? Será que são os moradores? Ou será que é quem visita a praia, né? Ou quem derruba, né? Quem joga fora seu lixinho aí no mar, né? Então a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente descarta o lixo, né? A gente precisa ter muito cuidado com a forma como nós descartamos os nossos resíduos, tá certo? E isso vocês já estão sabendo, a Pró está só revisando por quê, né? A Pró vai fazer daqui a pouco uma perguntinha para vocês. Essa imagem aqui eu fui retirada aqui da nossa cidade, né? Então aqui a gente vê um terreno em que as pessoas jogam lixo aí, né? Às vezes a pessoa bota aqui a placa, ó, proibido jogar lixo, não jogue lixo por favor e mesmo assim as pessoas jogam, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado aqui de não jogar esse lixo aqui, né? Ó, as ruas aqui de feira. Outra coisa, ó, um monte de entulhos jogados de qualquer forma, né? Então hoje em dia já tem um serviço que você, que eles passam pela rua, recolhe restos de cama, de armários, né? Então pra não ficar, pra não jogar de qualquer jeito, né? Pelas ruas, que isso vai deixando um ambiente muito sujo, né? Outra questão aqui, ó, de sujeira. Além da calçada tá toda, né, destruída, ainda tem a sujeira da cidade, né? Aqui o bueiro todo entupido de lixo, né? De garrafa pet, coisas que não eram pra estar aí, né? Coisas que eram pra ter sido descartadas de forma correta. Outra imagem também aqui, ó, que choveu, a água acumulou aqui, e juntou sujeira, né? E aí fica muito desagradável esse ambiente, né? Ó o que a Pró falou dos móveis, né? Até os móveis da nossa casa que a gente não queira mais, que quebrou, a gente tem que pensar na forma como nós vamos descartar esse material. Não pode ser jogado de qualquer forma, né? Se fez uma reforma na casa, se quebrou algum cômodo da casa pra reformar, também o entulho não pode ser jogado de qualquer forma, né? E aí, ó, a gente já viu aqui no primeiro ano como é que a gente pode separar os resíduos, né? Mas será que os seus vizinhos, eles também sabem como, né, descartar, como jogar fora os resíduos, o lixo fora? Então, pelas imagens que a Pró mostrou aqui, ó, parece que a vizinhança da gente não tá sabendo direitinho, né? Então, o que será que a gente pode fazer pra que a vizinhança, né, nossa vizinhança, eles saibam também como descartar o lixo corretamente, né? Que a Pró falou que não adianta só uma pessoa fazer. É bom que uma pessoa faça, mas o ideal é que todo mundo que tá à nossa volta faça, né, o descarte correto do lixo. Então, como é que você, criança aí do primeiro ano, o que você pode fazer pra contribuir, pra ajudar os seus vizinhos a também jogarem o lixo de forma correta, né? O que será que você pode fazer? Pensa aí com a Pró, coloque ideias, sugestões aí no chat, né? Ou então, converse com seus colegas, com a Pró, com sua mamãe, quais são as formas, o que você pode fazer pra ajudar a sua comunidade, ajudar os moradores da sua rua, né? Porque se cada criança na sua rua fizer um pouquinho, a gente vai juntar e vai ter um monte de gente pensando, ó, de forma legal em como ajudar o meio ambiente, não é verdade? Então, olha só, a gente pode, né, ajudar os nossos vizinhos a entenderem sobre o descarte correto, né? Porque às vezes tem adulto que não sabe como descartar corretamente. Tem adulto que acha que pode juntar tudo no mesmo saco. E vocês já viram que não é assim, né? Que essa não é a forma correta. Então, tem adultos que não sabem que tem a embalar a lixeira pra o plástico, né? Que é a vermelha, ó, a lixeira para o papel, que é o azul, a lixeira para o vidro, que é a verde, a lixeira que é pro material orgânico, ó, que é o marrom, e a lixeira amarela, que é para os objetos, né, de metal. Então, tem adulto que não sabe. Então, que tal você, né, que já é o aluno do primeiro ano, sabidão e sabidona, Que tal vocês, né, pensarem em formas de mostrar esse conhecimento para os conhecidos de vocês, os familiares de vocês e os vizinhos de vocês, tá certo? Então, a prova no final vai dar uma dica, mas agora você já pode começar a pensar em como você vai ajudar a sua vizinhança. Então, já pega aí seu material, seu caderno, seu lápis, e já vai registrando aí o que é que você pode fazer. Então, uma das primeiras coisas é você explicar, né, para a sua vizinhança, onde é que deve ser jogado cada material, tá certo? Então, você pode fazer cartazes, você pode fazer vídeos, né, agora que a gente está aí, nesse momento tecnológico, você pode gravar vídeos, fazer vídeos daquele do TikTok, né, para você gravar aí, mandar para as pessoas, seus familiares, né, Você pode fazer diversas coisas explicando para eles sobre o descarte correto, né, adequado de cada um desses produtos, tá bom? Então, você precisa explicar para eles, então você vai contar para eles, ó, aqui na embalagem vermelha, né, a gente descarta as embalagens plásticas, né, e aí a Pró colocou aqui a imagem da garrafinha pet, né? Então, além da garrafinha pet, vocês vão explicar para eles que nessa lixeira vermelha, a gente descarta o copo descartável, nós também jogamos, ó, a garrafinha do suquinho do refrigerante, nós jogamos o garfo, ou a faca, ou a colher, aquela descartável que a gente come o bolo lá na festa de aniversário, também a gente joga nessa embalagem vermelha, nessa lixeira vermelha. Também, ó, a bola, a sobra da bola, né, então você encheu a bola, teve o aniversário, a bola estourou, né, você não quer mais brincar com a bola, você joga onde? Na embalagem vermelha, tá certo? E a sacola plástica, né, que todo mundo aí tem em sua casa, que a gente precisa também reduzir o consumo dela, explique, né, para esses adultos, essas pessoas, que esses sacos devem ser jogados na lixeira de que cor? Ó, vermelha, tá certo? Então, coloca aí no seu caderno, ó, pode desenhar a lixeirinha, pintar de vermelho, e coloca o desenho da garrafinha pet, que é para você lembrar qual é o objeto, né, qual é o resíduo que você vai colocar aí. Se você já conseguir escrever, coloca aí, ó, sacola, tá bom? E aí já escreve aí, liga a setinha para a lixeira vermelha. Vamos ver a próxima, ó, para você explicar. É a lixeira de cor azul, então escreve aí e desenha, ó, azul. Na lixeira azul vai o papel, né, e a própria colocou aqui a folha de caderno, né, então a gente descarta nessa lixeira, e aí vocês vão explicar para os adultos, né, tem adulto que não sabe. Então, nessa lixeira azul a gente descarta os papelões, né, aquela caixa de papelão, né, papel amassado que não quer mais, né, e papel em comum, né, em geral, que foi rasgado, que foi picotado, que não queira mais, livro usado que não serve mais, que você não quer mais utilizar, se bem que livro dá para a gente sempre utilizar, né, para fazer pesquisa escolar, mas se estragou aquele livro e você não vai mais utilizar de forma alguma, a forma correta de descartar é na lixeira azul, tá bom? Então já coloca essa informação aí que é para você fazer o seu material de divulgação aí para os seus familiares e vizinhos, tá bom? Então o vermelho foi o plástico, o azul é o papel, tá bom? E na lixeira verde nós descartamos o vidro, né, e a Pró colocou aqui o potinho de vidro, mas será que é só o potinho, Pró? Não, aí você vai explicar para o adulto, né, para as pessoas da sua família, já coloca aí a imagem da lixeirinha verde, desenha, pinta, coloca o nome vidro, tá bom? E as coisas que podem ser descartadas aí, aí tem que ter cuidado, né, porque a pessoa, né, o profissional que coleta esse material para ele não se machucar, né, então tem formas de descartar um vidro quebrado, né, o ideal é que seja envolto assim, ó, enrolado no papel de jornal. Uma dica que a Pró faz é colocar quando algum copo quebra na minha casa, né, eu pego uma lata de leite em pó ou pego uma garrafa pet, né, que eu não vou mais usar, aí eu abro ela aqui, ó, coloco o copo quebrado aqui dentro, fecho, passo uma fita e jogo lá na lixeira, né, eu então entrego para o lugarinho, o profissional que vai coletar, e eu falo, ó, tem vidro quebrado, né, para alertar eles, porque pode cortar, né, quem vai mexer aqui nessa lixeira, tá certo? Então, é na verde, a gente descarta, ó, garrafas, copos, né, que não sirvam mais, tá bom, gente? Então, lembrar, o vermelho é o plástico, o azul é o papel, o verde é o vidro, tá bom? Na lixeira marrom, que aí você vai alertar para os seus familiares, a gente descarta o resíduo orgânico, né, aquele que, aqui tem a foto da maçã, mais a casca da maçã, o que sobrou da maçã que você lanchou, você vai colocar onde? Na sua composteira. Então, você já dá essa dica para os seus familiares, ó, sobrou, faz a sua composteira, ensina para os seus vizinhos também, como é que faz a composteira, você pode mostrar a composteira que você construiu aí na sua casa, né, e ensinar para eles também, essas técnicas, tá bom? E o que sobrou, né, de comida, os vegetais que foram cozidos, aí você pode, né, ensinar para eles descartar na lixeira marrom, tá joia? Então, aqui vão as cascas, né, e aí a gente separa o que vai para a composteira e o que não vai. Então, casca de maçã, casca de banana, de melancia, né, e casca de frutas em geral. Essa aqui, por exemplo, ó, vai nessa lixeira, né, porque nós vimos, nós já aprendemos, que na composteira a gente não coloca frutas cítricas, né, a gente não coloca laranja, limão, né, tangerina a gente não coloca porque ela muda, né, a acidez do nosso chorume. E aí não pode colocar esse tipo de casca lá dentro, só esse tipo de fruta, tá bom? Por último, ó, na lixeira amarela. Então, você já escreveu aí a marrom? Após esquecer de lembrar você, então escreva aí, ó, na marrom orgânico, né, pra você lembrar. E por fim, na amarelo, na lixeira amarela, escreve aí, ó, desenha a lixeirinha, pinta de amarelo e coloca o nome. Metal, né, e aí a Pró colocou aqui a imagem da latinha, né, de refrigerante. Que tá aqui também, ó, a gente pode também colocar lata de sardinha, lata de atum, né, lata de ervilha, de milho verde, né, esses restos de prego, né, que sobrou lá, a gente não vai mais usar na construção, deve ser descartado também de uma forma correta, né. E é isso, então pense, coloquem aí, registrem aí, porque já já a Pró vai mostrar o que você pode fazer com essa informação, tá bom? Então, que tal agora, né, você fazer cartazes para convidar seus vizinhos a cuidarem do meio ambiente, né, então vocês recolheram todas essas informações, né, sobre a importância de cuidar do lixo de vocês, a importância de cuidar do meio ambiente, a importância do descarte correto, a composteira, né, que vocês já aprenderam. Então, a gente já viu isso tudo e que tal vocês não ficarem só para vocês com esse conhecimento, mas vocês repassarem para outras pessoas, né, tanto para aqueles que moram com vocês, quanto para a vizinhança, os amigos, os parentes, tá bom? Porque quanto mais gente estiver nessa corrente do bem, melhor para quem, ó, para o nosso planeta. E se é bom para o nosso planeta, é bom para nós também, né. Então, olha só, a Pró trouxe algumas dicas, né, de cartazes que foram feitos, construídos por crianças como vocês, né. Então, são sugestões que a Pró trouxe, né, se a Pró estivesse na escola, com vocês agora. A gente ia sentar no chão da sala, a Pró ia distribuir cartolina e cada um ia pensar no seu cartaz, né, ia ser cada um, cada cartaz, cada um mais bonito que o outro, né, cada um mais interessante que o outro. Mas você pode fazer isso em casa, né. Então, se você não tiver cartolina, você pode fazer como na folha de papel ofício, pode fazer no papelão, né. Você pode usar a sua criatividade para você colocar aí a sua contribuição para o meio ambiente, né. Então, aqui nesse cartaz, ó, a criança desenhou o planeta Terra como triste, né, adoecido, porque ele está, ó, poluído. E do outro lado, ele desenhou o planeta Terra, ó, feliz, satisfeito, porque está limpo, né. Então, é uma forma de você conscientizar aí as pessoas, tá bom? E aí você pode colocar na parede aí da sua casa, no muro da sua casa, no portão, né. Você pode convidar aí a mamãe e papai para elaborarem um dia de ação aí na rua para ajudar o meio ambiente. E vocês podem passar pelas casas, né, mostrando os cartazes. Pensar em formas de chamar, convidar as pessoas para entrarem nessa causa com vocês, tá bom? Aqui, outro cartaz, ó, cuide do planeta. E aí a criança colocou as lixeiras e cada cor, né, que é para as pessoas aprenderem que cada cor dessa representa um tipo de descarte, material que deve ser descartado dentro dela, tá certo? Outro cartaz, esse aqui já foi numa escola, né, que foi feito, mas é também uma ideia para vocês pensarem, né, ó. Tempo de mudar, nunca é tarde, dá sempre para a gente mudar nossos hábitos, né, então, ó, o planeta não pode esperar. Então, para vocês conscientizarem, né, para dizer, ó, tem que começar hoje a mudar os nossos hábitos de coleta, né, de coleta de resíduo que pode ser usado para compostagem, né. Aqui, outro modelo, ó, que foi de cartaz, que foi feito no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, ó. As mãozinhas, a gente já fez uma arte dessa aqui com as mãozinhas, né, então, vocês podem usar essa ideia também de fazer, né, o céu com as mãozinhas que estão de azul, o sol, as plantinhas, né, então, vocês podem usar aí a imaginação. Outro, esse aqui ficou bem legal, ó, lixo no lixo é sinal de capricho, ó, e aí ensinando que não pode fumar naquele local, né, que é, é, educação é bom, jogue lixo no lixo, então, aqui a lixeira, né, e aí a embalagem, a criança mostrando que o correto tem que ser jogar o lixo na lixeira, né, no chão, não é perto da lixeira, é dentro da lixeira, tá certo? Aqui, um outro cartaz que vocês podem fazer, esse aqui é bem legal, olha só, que é uma forma de você mostrar, realmente, ilustrar como é que pode ser essa coleta, né, então, a pessoa fez aqui, ó, você pode usar um papelão, você coloca, ó, separe, recicle e reutilize o seu lixo, e aí a criança pegou uma garrafa pet, ó, vários, três, quatro garrafas pets, né, cortou ao meio, colocou o nome, ó, plástico, pintou de vermelho, né, pintou de azul, de amarelo e de verde, e colocou o nome de cada coisa que deve ser jogada naquela cor, né, olha que legal, que dica bacana, e aí você pode fazer isso aonde? Aí no muro da sua casa, né, pedir ajuda a papai, a papai e a mamãe, pra lhe ajudarem a pendurar, né, garrafinhas pets, pra ilustrar pras pessoas como é que deve ser feito o descarte, tá bom? Olha, esse aqui também é bem bacana, ó, mostrando todas as coisas que podem ser recicladas, ó, a embalagem da pomada, a embalagem do rolo do papel higiênico, a tampilha da garrafa pet, copo descartável, né, a embalagem do sabonete, do iogurte, né, o papel, a caixa do remédio, o remédio não pode ser descartado de qualquer forma, mas a caixa pode, tá certo? Pode ser jogada na, pode ser reutilizada, reciclada, perdão. Então, o prato também descartável, então mostrando tudo que a gente pode reciclar, é uma opção também de você mostrar pras pessoas, né, que precisam ser descartadas de uma forma correta, né, esse cartaz aqui, a ProtoMem retirou, foi de uma escola, né, olha que bacana, vamos reciclar para um mundo melhor, né, que pode ser uma frase, que você pode colocar no seu cartaz, né, para conscientizar as pessoas, tá bom? E é isso, gente, essas foram as dicas que a ProtoMem trouxe para vocês, eu espero que vocês façam aí cartazes para conscientizar a vizinhança de vocês, se vocês fizerem, postem, né, marquem a Seduc, para a gente ver os cartazes lindos, que eu tenho certeza que vocês vão fazer aí com muito carinho, com muita criatividade, eu quero ver todos os cartazes aí, quero ver a vizinhança de vocês aí toda empenhada e ajudando, né, nesse processo de cuidado do meio ambiente, de reciclar os materiais, tá bom? Então é isso, a Proto vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, um beijão e até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho